Olá, seja bem-vindo ao Mundo da Química. Nesta aula, vamos falar sobre a teoria ácido-base de Pearson. Pearson propôs, em 1963, uma teoria que expandiu a teoria de Lewis, sendo essa uma das primeiras teorias realmente modernas a serem concebidas. Em sua teoria, o ácido continuou sendo a espécie que recebeu o par de elétrons, e a base a espécie que doa o par de elétrons. A diferença reside no quão polarizável é a nuvem eletrônica do ácido ou da base, afetando, assim, suas interações preferenciais. A teoria se tornou quantitativa apenas 20 anos depois, com a contribuição de Robert Parr. A polarizabilidade é a propriedade da matéria sobre a capacidade de formação de dipolos elétricos. Quanto maior a capacidade de polarização, maior a formação de dipolos elétricos. Vamos agora imaginar uma nuvem eletrônica bastante polarizável sendo exposta a uma carga externa. Num primeiro momento, se a carga for positiva, ela vai atrair para si essa nuvem eletrônica, deformando-a bastante, já que é uma nuvem bastante polarizável. Se agora nós fizermos o mesmo teste com uma carga negativa, ocorrerá o afastamento da nuvem eletrônica, mas a polarização continuará sendo grande. Quanto maior for essa deformação, mais polarizável é a nuvem eletrônica da espécie. Nós chamamos isso de nuvem eletrônica macia. Uma boa comparação é utilizando uma esfera de borracha, fazendo com que a força da mão seja a força elétrica de um campo externo, a bola sendo mais deformável, ela é também mais macia. Por outro lado, uma nuvem eletrônica que é pouco deformada na presença de um campo elétrico externo é uma nuvem pouco polarizável, e a gente chama ela de nuvem dura. Então, repetindo o mesmo experimento anterior, seria como se o dipolo formado fosse de muito menor intensidade, porque a deformação da nuvem eletrônica também foi muito menor. Isso independe se a carga é positiva ou negativa. Em ambos os sentidos, a deformação seria de menor magnitude. Nós podemos fazer agora a comparação utilizando uma bola de ping-pong, em que mesmo fazendo muita força externa, ela vai ser pouco deformada. Por isso, ela também é considerada uma bola dura, em analogia com a nuvem eletrônica pouco deformável. A partir disso, ácidos e bases de lios foram subdivididos em ácidos e bases duros e macios. Os ácidos duros serão todas as espécies pequenas ou que possuam elevada deficiência eletrônica. Por exemplo, o próton, que seria a espécie mais dura possível, cátion lítio, como uma espécie pequena, carregada positivamente. Ou os cátions alumínio-3, cromo-3, ferro-3 e titânio-4, que apesar de terem um raio maior, possuem a carga positiva muito alta. Isso faz com que sua nuvem eletrônica seja mais fortemente atraída para o núcleo, fazendo com que ela seja pouco polarizável. Há ainda espécies neutras, como cloreto de alumínio e dióxido de carbono. Os ácidos macios são espécies que ou são volumosas ou que possuem baixa deficiência eletrônica. Essa menor deficiência eletrônica faz com que o núcleo seja menos capaz de atrair para si sua própria nuvem eletrônica, fazendo com que ela seja mais influenciável por campos externos. São eles, cátion prata, cobre-1, paládio, bromo-mais, iodo-mais, BR-2 e 2, por exemplo. Já as bases duras são espécies pequenas ou que possuam baixa densidade eletrônica. Essa menor densidade eletrônica diminui as repulsões entre elétrons, facilitando a atração pelo núcleo e tornando-a menos polarizável assim. São elas, fluoreto, hidróxido, cloreto, nitrato. A eletronegatividade também tem um papel importante, já que quanto mais eletronegativo for o elemento, mais fortemente ele vai atrair sua própria nuvem eletrônica. Então note que a maior parte das bases duras é composta por elementos muito eletronegativos. Já as bases macias são todas as espécies que sejam volumosas ou que possuam elevada densidade eletrônica. Essa elevada densidade eletrônica dificulta a atração pelo núcleo, tornando-a mais suscetível a campos externos. São elas, o hidreto, que apesar de ser muito pequeno, possui uma repulsão muito forte, elétron-elétron, já que são dois elétrons sendo atraídos por um único próton, tiocianato, cianeto, compostos de enxofre de modo geral, nitrilas, CO, alcenos e aromáticos não desativados. Os aço intermediários são todas as espécies capazes de receber par de elétron que não estejam em nenhum dos dois extremos. Por exemplo, ferro-2, cobre-2, níquel, dióxido de enxofre, oxigênio, entre outros. As bases intermediárias seguem a mesma lógica, sendo exemplos brometo, nitrito, azida, anilina e piridina. A grande contribuição dessa teoria é permitir a identificação das interações preferenciais. Ácidos duros interagem melhor com bases duras, enquanto que ácidos macios interagem melhor com bases macias. A partir disso, é possível compreender uma série de fenômenos, e um deles é a solubilidade de compostos iônicos. Vejamos, por exemplo, o iodeto de prata, que tem um Kps de 8,5 vezes 10⁻¹⁷. Isso significa que o iodeto de prata em água ioniza muito pouco. Como a prata é um ácido macio, e o iodeto é uma base também macia, a água não é capaz de romper a energia do retículo cristalino pela solvatação, já que a água é um solvente duro. A interação da água como solvente duro e base ácidos macios não é preferencial, então o iodeto de prata mantém a menor energia como cristal. Por outro lado, o floreto de prata é completamente solúvel. Isso acontece porque o floreto é uma base muito dura, ou seja, ele é capaz de ser bem solvatado pela água, o que acaba deixando a prata obrigatoriamente solução. O cloreto de lítio é um sólido delinquensente, ou seja, uma porção sólida desse sal é capaz de absorver a água da atmosfera até formar uma solução. Isso acontece porque o lítio é um ácido muito duro, enquanto que o cloreto é uma base pouco dura. Essa interação, portanto, não é tão eficiente. Como a água é um solvente duro, ela é capaz de solvatar eficientemente tanto o cloreto quanto o lítio. Isso faz com que a energia de solvatação que a água oferece seja capaz de romper a energia do retículo cristalino do cloreto de lítio. Quando a gente tenta solubilizar o floreto de lítio, a gente percebe que a gente não obtém a mesma solubilidade característica dos metais alcalinos. O floreto de lítio tem, de fato, um Kps de 3,8 vezes 10 elevado a menos 3. E isso acontece porque tanto o lítio quanto o floreto são muito duros. O lítio é um ácido muito duro e o floreto é uma base muito dura. Isso faz com que a sua interação seja muito eficiente, de modo que a água tenha dificuldade de romper a energia do retículo cristalino entre eles, dificultando, assim, sua solubilidade. Resumindo, nós vimos que ácidos e bases de Pearson se comportam como em Lewis, ou seja, ácidos são as espécies que recebem par de elétron e bases ainda são as espécies que doam par de elétron. Porém, elas são subdivididas. As substâncias duras são pequenas ou possuem baixa densidade eletrônica, enquanto que as substâncias macias são volumosas ou possuem alta densidade eletrônica. Além disso, vimos que as interações preferenciais são duro com duro e macio com macio. Muito obrigado por assistir esse vídeo conosco. Não deixe de conhecer nosso site e nossas outras redes sociais. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal para receber os próximos vídeos. Até mais!